O povo está esperando pra ouvir você, Gisele! Falo pra ele que não vai rolar, Aquela lua linda contemplando a gente, Aquele beijo doce era de arrepiar, Tava lembrando aquela briga que a gente teve, Pensei não era nada sério, mas você falou, Que o seu amor já não estava tão igual ao meu, Que o sentimento que sentias não era por mim. E quando for pra casa você vai chorar, Comprou até perfume que é pra se lembrar, Daquele cheiro meu, sei que não se esqueceu, Lembrar do último beijo que você me deu, Mas coração tá bobo fazendo birraça, E eu falo pra ele que não vai rolar, Aquela lua linda contemplando a gente, Aquele beijo doce era de arrepiar, Tava lembrando aquela briga que a gente teve, Pensei não era nada sério, mas você falou, Que o seu amor já não se esqueceu, Que o seu amor já não estava tão igual ao meu, E o seu amor já não estava tão igual ao meu, E o sentimento que sentias não era por mim, Mas coração tá bobo fazendo birraça, E eu falando pra ele que não vai rolar, Aquela lua linda contemplando a gente, Aquele beijo doce era de arrepiar, Tava lembrando aquela briga que a gente teve, Pensei não era nada sério, mas você falou, Que o seu amor já não estava tão igual ao meu, E o sentimento que sentias não era por mim, Gisele Nunes! Gisele Nunes!